Olá, hoje estamos apresentando mais uma série do Poké Talk da Bossa Magazine, uma série de entrevistas e bate-papos online sobre arte, música e cultura brasileira. O nosso convidado desta série é compositor, arranjador, cantor, produtor musical, pianista e guitarrista. Ele começou a estudar piano clássico aos seis anos de idade, mas a sua infância, a sua preferência musical era o baião, o que o levou a uma forma particular de tocar. A sua trajetória musical se inicia com a Bossa Nova e vai absorvendo ao longo de sua carreira uma variedade de ritmos regionais brasileiros e norte-americanos, sem se especializar ou se restringir a um gênero específico. A sua carreira musical percorreu um longo caminho. Ele participou de transformações significativas na música brasileira. Esse ano, ele está completando 60 anos de carreira, com muitas composições, parcerias e sucessos. Com vocês, Marcos Vale. Olha, grande prazer de estar aqui com vocês. É bom a gente bater esse papo. Eu sei que a gente vai relembrar de coisas que, de repente, eu nem me lembro tudo. Mas você trazendo é bom. Afinal de contas, são 60 anos de carreira que eu estou fazendo. Não parece tanto, não. Mas vamos embora. Vai ser ótimo esse papo com vocês. Seja bem-vindo aos estúdios da Bossa Magazine. É um prazer recebê-lo novamente. Nós nos encontramos em 2015, em Nova York. Fizemos uma entrevista com você em 2018, com a nossa revista digital, o qual pode ser vista online, no site da BossaMagazine.com. E é um prazer recebê-lo novamente. E podemos bater esse papo sobre música, sobre a sua carreira e acontecimentos na música brasileira. São 60 anos de carreira, né? Tão extensa. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de cada coisa. Como compositor, foram quantas composições feitas por você? Olha, eu tenho a impressão que deve ser mais de 800 composições que eu fiz. Mais de 800. Pelo menos é o que dizem os japoneses, que eles tomam cuidado com tudo, né? Eles são muito específicos. E eles me disseram, você já fez mais de 800. Ah, eu acredito no japonês. E quantas foram gravadas dessas 800 composições? Todas. Essas 800 que eu estou falando são as gravadas. Porque ainda tem algumas que ainda não foram, né? Que até o mesmo que eu deixei de lado, uma depois eu trago elas. Mas essas 800 são as gravadas. As gravadas. E as registradas? Aí é mais, aí é mais. Aí deve ter mais mil. Pelo menos perto de mais mil. Por aí. Aí você pretende tirar da gaveta, fazer uso delas? Como é que é? É, eu faço isso, né? Às vezes eu gravo. Quando eu tenho ideias, eu tenho esse costume de gravar. Eu vou deixando tudo ali. E muitas vezes, quando chega perto de um disco novo, eu às vezes mergulho naquelas ideias. Eu digo, peraí, deixa eu me lembrar o que eu tenho que eu não usei. E muitas vezes eu vou lá e tiro um trecho ou metade da música e utilizo. Então, está ali no arquivo. Não é perdido aquilo. Em algum momento, provavelmente, será usado. E você é organizadinho? Acha as músicas fáceis? Eu sou bem organizado. Eu sou virginiano, né? Então, virginiano é organizado. Então, eu tenho tudo anotado. O que é? Qual é o estilo? Quando é que eu fiz aquilo? Está tudo certinho. Senão, não seria uma loucura, né? Mas está tudo bem organizado para mim. Qual foi o seu primeiro álbum autoral? O primeiro foi em 63. É o primeiro disco que chama-se Samba Demais. Eu estava com 20 anos, não, 19 anos. A minha primeira música tinha sido gravada um ano antes, em 61, pelo Tambatrio. Mas eu começo em 62, aí que eu gravo o meu primeiro disco, com seis músicas minhas, com letras do meu irmão, do Paulo Sérgio, e outras seis de outros autores. Outros autores, eu estou dizendo, Jobim e Menescal, os que vieram antes de mim. Esse é o primeiro disco, em 63. Que maravilha! Samba de Verão foi o auge, né? Foi a que mais percorreu o mundo, viajou para todos os países. E, além de Samba de Verão, qual foi a outra música que mais teve sucesso? Tem várias, né? Tem várias, né? Na mesma época, tem o Preciso Aprender a Ser Só, que foi gravado, a Elis lançou, e essa música foi gravadíssima no Brasil, fora, Sarah Vogan, um monte de gente. Gravada até, Maria Bethânia gravou há pouco tempo. Eu acho que, perto do Samba de Verão, talvez a mais próxima de sucesso tenha sido o Preciso Aprender a Ser Só e o Viola Endoarada, se eu tiver que escolher duas. E, Samba de Verão, ela ficou abaixo de Garota de Ipanema e número de gravações é mais tocada no mundo, correto? Isso, é a segunda música brasileira mais gravada e mais tocada no mundo, né? É só atrás do Garota de Ipanema. Eu só estou perdendo para o Tom Jobim e Vinícius, mas não tem problema de perder para eles tranquilamente. Que maravilha, parabéns. Marcos, você também escreveu muitos temas para telenovelas de grandes sucessos. Que recordações você tem dessa época? Olha, eu tenho ótimas recordações. A primeira que eu escrevi, que é uma música chamada Lazibut, que eu fiz com o Conover, que depois deu até a origem ao grupo Lazibut. Essa foi a abertura do Véu de Noiva, que era sobre corrida de automóveis. Já eu fiz Selva de Pedra, Oso do Barão, Cafona, Pigmalião. Mas a que eu mais gosto mesmo é o Vila Sésamo. Eu ter feito toda a trilha do Vila Sésamo, aquelas músicas para aquela criançada daquela época, essa, para mim, foi a minha preferida. Bem divertido, né? A gente estava querendo visitar algumas décadas. Então, de 63 a 73, você começou com o Samba Demais, né? E quais outros álbuns marcantes, assim, na sua carreira nessa década? Olha, Vanessa, logo depois do Samba Demais, aí veio o segundo disco. Chama-se O Compositor e o Cantor. Aí só com músicas totais que eu fiz, com letras do meu irmão, e já trazendo o Samba de Verão. Porque o Samba de Verão eu fiz um pouco depois que eu tinha feito o Samba Demais. Aí, quando ouviram na gravadora do Samba de Verão, disseram que ia ser um sucesso, que foi. Eu não sabia. E eu gravei um compacto primeiro. Tinha as coisas do compacto, né? Uma música de um lado e do outro. E, em seguida, eu incluí no segundo disco. Então, esse segundo disco, O Compositor e o Cantor, esse foi muito, muito importante. Porque trouxe, como eu falei, Preciso Aprender-se É Só, Samba de Verão, Gente, Terra de Ninguém. Aí é muita música, sabe? Foi muita música que marcou bem a minha carreira a partir dali. O primeiro tinha sido marcante. Mas, você sabe, sempre tem que ter um segundo, né? E, quando o segundo veio com aquela força, aí, dali em diante, esse foi muito marcante. Aí vieram vários outros, né? Mas esse segundo, O Compositor e o Cantor teve uma importância muito grande para mim. Ah, maravilha. Eu tenho uma curiosidade com relação à samba de verão, porque é uma canção que eu canto pessoalmente, mas maravilhosa. Você se lembra do momento de composição dessa canção? Olha, Vanessa, eu sei o seguinte. O momento exato, eu não lembro. Eu sei que eu morava na casa dos meus pais, no Leblon, na rua Acordajás, onde depois o Tom veio morar em frente a mim, na rua Acordajás. E aí moravam os cinco irmãos. E ali eu fazia minhas músicas, ou no piano, ou no violão. Samba de verão, eu fiz no violão. Então, foi ali, exatamente após o primeiro disco, né? Que eu te falei, que eu lancei em 63. Foi o final de 63. Eu só me lembro quando eu mostrei a música pela primeira vez, que eu mostrei para o Minascau. Eu estava no Arpador, eu era surfista. E o Minascau passou lá com o carrinho dele, tinha um fusquinha com violão, e eu quis mostrar para ele. Deixei a prancha, peguei, e o Minascau viu-se assim, rapaz, isso vai ser uma loucura. Eu disse, tem certeza? E realmente foi. Então, foi nesse período aí, nesse período aí de final de 63. Bacana. E de 74 a 86? Aí, Jamal, outra história, né? Porque aí eu fiquei gravando, aí eu gravei vários discos, né? Depois do compositor e cantor, eu gravei Garra, eu gravei o disco... Quando o samba de verão estoura nos Estados Unidos, aí eu gravo Brasília, só com músicas minhas. Depois gravo Samba 68, aí vou para os Estados Unidos para fazer aqueles programas todos de costa a costa, né? Fico dois anos lá. Depois eu gravo Viola em Loarada, depois eu gravo Mustang, Cor de Sangue, Previsão do Tempo e a coisa para caramba. Quais foram mais importantes? Todos foram importantes, sabe? O Joalim Loarada, quando eu volto aos Estados Unidos, é muito importante. O Milton, eu chamo o Milton Nascimento para cantar comigo. Aí, a partir, a gente faz vários juntos. O Joalim Loarada é um sucesso. O Mustang foi de sangue, foi muito sucesso. E depois o Garro, Previsão do Tempo, Vento Sul e tal. Agora, isso tudo foi muito importante para mim. Agora, quando chega em 1974, que a Valícia me perguntou, depois de ter feito todos esses vídeos, eu resolvo sair do Brasil por minha vontade. Aí já não foi para fazer, como o Samba de Verão me chamou para fazer programas nos Estados Unidos, não. Eu quis dar um tempo no Brasil, do Brasil. Quis ir para lá. E, nesse tempo, quando eu cheguei lá, eu gravei com o Sarah Vogan. Eu gravei uma música chamada com ela, dos Beatles, chamado Samson. Aí ela gravou músicas minhas, Preciso de Apenha Ser Só, Ser Um Encanto. Fiquei amigo da Sarah. Ela gravou um disco só com músicas brasileiras, que eu dei a ideia. O Grupo Chicago, que eu gostava muito, gravou músicas minhas. O Leon Ware, que era a música negra americana, que era parceiro do Marvin Gaye. Passamos a fazer uma parceria muito grande. Então, dessa época, de 76 até a época, ela está falando, de 81, eu fiquei nos Estados Unidos e foi, então, quando eu voltei para o Brasil para continuar minha carreira. Essa é a história. Entendi. Dá um rewind que o Garra realmente é, como o Greg Cass disse, um dos melhores, considerados os melhores álbuns do Brasil, que está completando 50 anos, né? 50 anos. O Garra, ele traz, sabe, já a... Porque a minha música, ela tem essa influência de várias coisas. Porque eu comecei, como vocês falaram no início, com muito criança a lidar com a música, com seis anos de idade. Então, eu fui influenciado por um monte. Imagina, de seis até começar. Muita coisa, desde música clássica até o baião, o samba e tal. Mas a black music, o jazz, o rock and roll, a pré-Bossa Nova, a Bossa Nova, isso tudo fez uma mistura na minha cabeça que causou o meu estilo. Então, o Garra, o Garra, ele traz bem essa mistura. Essa mistura que eu tenho de ritmo, de melodia, com a harmonia. Isso é que eu acho que acabou atraindo o público jovem na Europa, essa coisa. Então, o Garra, ele tem uma importância muito grande, como você falou. De 99 a 2009. Bom, aí acontece o seguinte. Quando isso tudo está acontecendo, está acontecendo na Europa. Uma coisa que eu não sabia, o público jovem, os DJs, estavam redescobrindo minha música. E eu só soube isso através da Joyce. Joyce Moreno, minha parceira, minha grande amiga. Ela me ligou e me contou. Marcos, sabe o que está acontecendo com a tua música na Europa? Não. Eles estão redescobrindo as pistas de dança, estão tocando todas as músicas. O teu nome está crescendo, uma geração nova. E contou tudo. Você gosta da ideia? Eu digo, eu adoro, porque eu gosto sempre da novidade. Eu gosto das misturas. Gosto de me renovar. Eu sou assim. E aí, quando ela falou, ela falou, então aguarda, porque vão te procurar para gravar novamente, porque estão lançando tudo que você fez e tal. E aí aconteceu o que ela falou. Ah, começaram a me chamar para fazer shows. Eu comecei a ir para a pré-Europa para tocar. O primeiro lugar que eu toquei é um lugar chamado Jazz Café, que tem lá em Candentown. Candentown e tal, em Londres. Uma loucura, aquele público jovem, todo em pé e tal. E aí comecei a gravar discos novos. Aí gravei, nessa época, não só relançaram tudo o que eu fazia, como quando gravei discos novos um atrás do outro. E aí comecei a fazer turnê, 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 na Europa inteira, lugares que eu nunca imaginava. Rússia, Cazaquistão. Eu digo isso além de Londres e Cazaquistão, imagina. Eu cheguei lá, mas eu era no público de 900 jovens, cantando minhas músicas, todo mundo bonito, gente bonita e bonita. Aí eu me senti, olha, no meio de músicas, quando as pessoas gostam de você, é o meio mais seguro de você viver. Então foi uma coisa fascinante. Então, nessa época, eu reativei, digamos assim, perante uma geração nova na Europa e nos Estados Unidos, e na Austrália, e no Japão, novamente minha carreira. Então foi muito importante também esse momento para mim. Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. Vou ficar por aqui. Moshi, Moshi, Moshi. Moshi foi uma música que eu fiz de amor ao Japão. porque, quando fui tocar no Japão, também fiquei fascinado. Tocar no Japão também é um público muito jovem. As meninas vinham com o seu bebê na barriga, pediam para eu botar a mão, para o bebê já sentir a minha presença, e elas choravam. Uma coisa assim absolutamente fascinante, sabe? Você ir para tão longe e ver como é que as pessoas curtiam a música. Aí um dia eu estava caminhando e veio uma ideia. Moshi, Moshi, porque Moshi, Moshi não é oi, né? Alô, alô. Elas falavam Moshi, 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 Moshi. Eu digo, acho que isso é um lindo, Moshi, Moshi. Aí juntei com um doce que se chamava Kuzukiri, que tinha uma idade. Aí eu fiz uma música de amor ao Japão. É linda. Obrigado. Tocar, falando de festivais da MPB, você poderia falar um pouquinho sobre a sua participação? E também, na sua opinião, qual foi a importância dos festivais na música brasileira? Os festivais aqui naquela época foram muito importantes para a música brasileira, principalmente o seguinte, que a mídia falava dos festivais antes, durante e depois dos festivais. Era assunto para jornal, para revista. Isso era muito bom porque você concentrava tudo na música brasileira, em vez de falar da música estrangeira, que naquele momento tocava muito. E isso era muito bom porque mexia com as pessoas, todo mundo se interessava. Era uma coisa de torcida, vamos torcer por essa música e tal. Então, acho que foi um momento importantíssimo e de poder lançar um monte de gente nova. E, para mim, particularmente, o primeiro festival que eu entrei, eu até estava tentando lembrar das datas. Eu tenho uma música chamada Amor é Chama, que depois foi gravada por um monte de gente, por Nana Caymmi, Joyce, Leila Pinheiro, João Bosco. Mas essa foi a primeira música, que tem a letra do meu irmão também, que a gente botou no Festival Internacional da Canção, com a Cláudia. Cláudia, que cantava e tinha uma voz possante, e ela depois gravou várias músicas nossas. Nós colocamos essa música, não era uma música para o festival, porque o festival precisava de uma música meio para conquistar a torcida. Isso tinha que ter, porque tinha a torcida. Era uma música bonita, mas uma música mais calma. Então, ela tirou seu sétimo lugar. Mas, quando chegou, em 1968, tinha o Festival da Canção, que eu cantei eu mesmo, uma música chamada Dia de Vitória. Eu tirei quarto lugar. E teve um festival da Excélsior, naquele momento, e que eu tirei primeiro lugar. Maria Odete cantou a música e empatou com Modinha, com a música de Sérgio Bitancur. E, depois, no voto de Benerva, o Sérgio levou. Depois, eu cantei novamente o nome seguinte, em 1969, Beijo Sideral, sétimo lugar. Ganhamos um festival na Grécia maravilhoso, maravilhoso. Foi a Cláudia cantando, a música minha, a letra do Paulo Sérgio, Orquestração de Orlando Silveira. E fomos lá, em Atenas, e ganhamos tudo. Em primeiro lugar, levamos todos os prêmios. A música foi um estouro. Então, depois, no México também. Enfim, foi um momento assim. Naquele momento, foi muito importante para mim o festival. Depois, eu não precisava do festival, mas o festival também deu a parada. Mas, naquele momento, os festivais foram muito importantes, muito importantes mesmo, para trazer o interesse do público pela música brasileira e para lançar novos artistas. Vamos falar um pouquinho das suas gravações mais recentes. Bem um pouquinho antes da pandemia, eu fiz três discos. Muita coisa que eu fiz, estava muito ativo ali. Foi o primeiro, foi o sempre. O sempre foi o sexto disco para a gravadora Far Out Recorders da Europa. E aí eu gravei esse disco. É um disco onde prevalece bem ao meu lado rítmico. Ele é bem dançante, ele é bem pungente, que eu gosto também de caminhar para esse lado. E foi um disco lançado no mundo inteiro. Eu fiz as músicas e letras, fiz tudo. Esse aí eu fiz tudo e gravamos aqui no Brasil. Depois foi mixado na Inglaterra. E depois, em seguida, eu fiz o Cinzento, que é de uma gravadora chamada Odeck, ótima gravadora no Brasil, onde eu resolvi também produzir e arranjar o disco inteiro. Fiz as músicas todas. Só que eu peguei parceiros novos, como Emicida, como Ben Gil, como Moreno Veloso, Zélia Duncan. Também tem meu irmão, Ronaldo Bastos, Jorge Versilo, Cassim, Domênico Lancelotti. É um disco novo, muito dentro de uns grooves que eu faço. Eu toquei todos os sintetizadores. Ele teve uma repercussão também muito grande depois do Sempre. Depois vem o disco Jazz is Dead, de Los Angeles. Já fui para Los Angeles, gravei lá. Esse selo é um selo que tem de black music, de rapper, de jazz. E eu fico lá cinco dias dentro do estúdio fazendo um disco com eles, com os dois produtores. Já tem uma outra linguagem. E o disco também teve uma... Cada um caminhou para um lado. Foi muito interessante. E depois, durante a pandemia, que eu continuei trabalhando muito, 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 eu gravei com Ivan Lins e Joyce Moreno uma música nova chamada Casa Que Era Minha. Eu produzi isso para a DEC. Eu gravei aqui, o Ivan na casa dele, a Joyce lá, a banda, cada um na sua casa. Fizemos uma gravação juntos dessa música e lançamos pela DEC. Foi um single. E continuo compondo muito, muito, muito. Tem um projeto com o Nando Reis. Nós já estamos na décima música. Então, tem muita coisa ainda para acontecer assim que a pandemia permite a gente voltar para os pautos e para os estudos. Que maravilha, Marcos. Olha, infelizmente, nós estamos terminando a nossa entrevista e agradecemos mais uma vez pela sua participação no nosso Poké Talk de hoje. Parabéns pela brilhante carreira artística e desejamos muitos anos de muitas comemorações e grandes sucessos para você. Vamos fechar o nosso Poké Talk ouvindo o Marcos Vale. O que você vai tocar para nós hoje, Marcos? Muito obrigado. É o maior prazer. Já que você pediu uma música e você falou de negócio das músicas de sucesso, foi a Vanessa que falou, essa música aqui foi a música que puxou toda aquela coisa de 1990, ali dos DJs, os grilos. Se você quer grilo tem, se quiser rio tem, se quiser também, a tecadona tem, uma larida tem, o violão também, um passarinho tem, mas se você quiser morar na praia vem, um motor muito tem, cabeleireiro tem, e vira a gente bem, o Copacabana tem, e se quiser morar na praia vem, um motor muito tem, cabeleireiro tem, e vira a gente bem, o Copacabana tem, e levando te tem, e quando a lua vem, satã não ia te bem. Obrigado, querido. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Prazer em recebê-lo e até a próxima. Obrigado. 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 Tchau, tchau.